Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo review de produto aqui do canal. Hoje, finalmente, teremos o review completo da Airfryer Electrolux Digital Experience EAF20, com todos os detalhes de seu funcionamento e minhas conclusões sobre o produto, que eu obtive através dos testes técnicos de laboratório Airfryer Lab, aos quais foram cruciais para minha avaliação nesse vídeo. E claro, também obtive muitos dados práticos usando ela nas receitas que eu fiz aqui para o canal em todo mês de janeiro. Além de abordar as características do produto, eu vou listar os pontos que, na minha opinião, são pontos positivos, como também os pontos que eu não gostei e considero negativos, no seu uso diário em 30 dias. Ao final, darei uma nota e te direi se vale ou não vale a pena comprar essa Airfryer. Então assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para não esquecer. Tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Outra informação importante é que o sorteio online dessa Airfryer para os apoiadores do canal será amanhã à noite, terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Então se você deseja concorrer a essa Airfryer, tenha até amanhã para apoiar o canal com R$ 35,00 ou mais no Pix ou pelo Apoia-se. E seu nome já entra automaticamente no sorteio, ok? Agora, vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu percebi assim que essa Airfryer chegou é que ela é bem pequena, leve e compacta. E que seu corpo de plástico brilhante é um ímã para marcas de dedos e micro arranhões. Então na hora de passar um pano para limpar o produto, é bom tomar um certo cuidado com o tipo de tecido ou flanela que você vai usar. Tem que ser 100% algodão. Essa Airfryer tem 32 centímetros de altura, 29 centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento. Ela pesa 4,5 quilos e não 5,5 como fabricante informa. Esse modelo é de 220 volts. Seu cabo de força é de 3 pinos de 10 amperes. Ou seja, você não vai precisar mudar a sua tomada de casa por causa dela. O cabo tem 1 metro de comprimento, o que é mais ou menos o padrão do mercado. A potência dela é de 1.400 watts. O sexto tem 3,1 litros de capacidade, embora a Electrolux tenha arredondado para 3,2 litros. Na gaveta temos uma capacidade real de 4,5 litros e não 4 litros como foi informado no site. Esse modelo é digital, como vocês podem ver, e tem 9 programas pré-definidos na memória, que são eles. Legumes, frango, peixe, batata frita, carne bovina, hambúrguer, pastel, pão de queijo e dadinho de tapioca. Ela vai de 80 graus até 200 graus Celsius e o temporizador vai de 5 minutos até 30 minutos no máximo. Os controles com o símbolo de mais e menos aumentam ou diminuem as configurações de tempo e temperatura. Eles ficam posicionados nas laterais do display. Essa E-Fry tem pré-aquecimento automático, o que é bacana, pois você não precisa ficar se preocupando em pré-aquecer manualmente. Enquanto ela está pré-aquecendo, vemos um pequeno símbolo de termômetro aceso na tela. Ao mesmo tempo que observamos o display mostrando a temperatura subir. Legal, né? Quando ela alcança a temperatura programada, dá um sinal sonoro para que você coloque o alimento no cesto. Então, aí está a dica. Não pré-aqueça ela já com o alimento no cesto, pois com certeza vai passar do ponto. Quando tiver mais ou menos na metade do tempo do preparo, ela dá outro sinal sonoro, avisando que está na hora de virar ou mexer o alimento. Também acende um símbolo no display. Isso é tanto prático quanto conveniente. Gostei. Ao final do preparo, ela mostra no display o tempo zerado e um bip sonoro te avisa que o preparo chegou ao fim. A gaveta é dividida em duas partes, ou seja, ela tem um cesto removível e um coletor de resíduos. Os dois são presos por uma trava acionada por um botão, que para evitar acidentes tem uma cobertura de acrílico. Isso é bom, mas também tem seu lado ruim. Eu explicarei em detalhes mais para frente. Então, essas são as características gerais do produto. Não há muito mais o que falar sobre isso. Agora vamos para as minhas observações de uso e os pontos que eu gostei e que eu não gostei da Electrolux EAF20. Pontos positivos que eu gostei. Número 1. Pequena e leve, por isso é bem portátil. Essa Airfryer é bem compacta. Suas dimensões são pequenas, ideal para ser transportada para vários ambientes, ou até levar ela com você para uma viagem, pois é bem leve. Pesa apenas 4,5 quilos, o que é realmente muito pouco em um universo de Airfryer que passam facilmente dos 6 quilos. Então é bacana saber que você pode levar ela com você até para um acampamento, que tenha, obviamente, um ponto de energia para ligar. Daí você pode comer suas asinhas de frango, pão de queijo e batatas fritas, enquanto contempla a natureza, se emociona com o pôr do sol e respira puro. Número 2. Tem pés firmes. Eu gostei do fato de poder puxar e empurrar a gaveta dela sem ter que usar a outra mão para segurar a Airfryer, o que é bastante comum em aparelhos pequenos e leves dessa categoria. Os pés dela são emborrachados e firmes, deixam ela bem presa no móvel. Gostei. Número 3. É fácil de lavar os acessórios. Tanto o cesto quanto a gaveta são fáceis de lavar. O antiderente faz o seu papel e nada fica grudado de forma permanente. Colocou detergente e água quente, passou uma escova de cerdas macias, pronto. Larga tudo. Depois é só dar o acabamento com a parte macia da esponja e estar limpo. A gaveta não tem nenhuma peça de metal que possa obstruir ou dificultar a limpeza, como é bem comum nesse tipo de Airfryer clássica de gaveta. O apoio do cesto fica no próprio cesto, próximo ao puxador coberto por uma borrachinha, que você tem que ter cuidado para não perder, pois já saiu comigo algumas vezes enquanto eu ensaboava o cesto. Número 4. É fácil de limpar o exterior. Por ela não ter vincos ou detalhes, é muito fácil de limpar o exterior. Basta passar um pano úmido e depois um pano seco e pronto. Só nessa parte de cima, que tem esse vão ao redor, que você vai precisar de algo mais fino para limpar, pois acumula poeira e depois de um tempo, fica bastante visível que está sujo. Mas de resto, é só. Número 5. É silenciosa. Sim, ela é muito silenciosa. Como vimos no Airfryer Lab número 9, apenas 60 decibéis, o que equivale a uma conversa bem baixinha. Quase um sussurro. O que é incrível, dado a velocidade do fluxo do ar dessa Airfryer, de 4,8 metros por segundo, o que é praticamente a velocidade do ar de um secador de cabelos pequeno. Isso prova que ela tem um ótimo isolamento acústico e isso fica evidente quando tiramos a gaveta. Aí podemos perceber que ela sopra o ar muito rápido e que isso provoca o ruído alto. Porém, com a gaveta no lugar, é super quietinha. Número 6. Faz bons preparos. Embora tenha pouca potência, apenas 1.400 watts, em um mercado de airfrais mais potentes, chegando até 2.000 watts, ela entrega bons preparos. Mas como já era esperado, leva um tempo a mais para isso. E é compreensível. Em se tratando da cor e do sabor dos alimentos fritos sem óleo nesse aparelho, eu diria que ela é super competente, pois tudo fica incrível. Eu fiz asinhas de frango e ficaram maravilhosas. Fiz pão de alho e ficou incrível. Fiz linguiça, filezinho, sassame e hambúrguer e tudo ficou perfeito. Então sim, ela é muito competente como airfryer. Para não dizer que é 100%, eu achei as batatas fritas pouco homogêneas. Umas ficaram mais queimadinhas, outras menos. Algumas ficaram com um lado mais branco que outro, mas no geral ficaram boas, porém não são excelentes. Os pães de queijo ficaram maravilhosos, crocantes por fora e bem macios por dentro. Mas a aparência ficou feia. Isso se dá por causa da velocidade brutal desse fluxo de ar, que deforma as massas mais moles. Então fique esperto quando for fazer um cupcake ou bolos nela. O gosto vai ficar incrível, mas a aparência não vai ganhar nenhum concurso de beleza culinária. Número 7. Tem a melhor combinação de receitas na memória. É fato que as airfryer foram projetadas pensando em fritar sem óleo, principalmente batatas. Porém, ao passar dos anos, ela foi sendo usada para outras receitas, como pães de queijo, asinhas de frango, linguiças, filés de carne e até mesmo preparos delicados como peixes e camarões. E essa airfryer traz em sua memória uma seleção dessas receitas que é simplesmente a mais completa que eu já vi em um produto, pois além das tradicionais funções de batata frita, pão de queijo e frango, traz também legumes, peixes, carne bovina, pastel, hambúrguer e até dadinho de tapioca. Ou seja, quase tudo que você vai preparar nela já está devidamente configurado na memória. Você não precisa ficar decorando o tempo e a temperatura de cada receita feita nela, sem falar que ela te avisa automaticamente a hora de você abrir e virar os alimentos. Então nem com isso você precisa se preocupar. Muito top! Número 8. Não faz fumaça nem vapor. Uma das coisas mais chatas de quando você compra uma airfryer e vai usá-la é descobrir que ela solta vapor pela porta ou gaveta, pois aquele vapor condensa e se transforma em água, que fica pingando no seu móvel. Nada legal isso! E o fato desagradável de você comprar uma airfryer e levar para casa uma churrasqueira? Não pelo sabor defumado delicioso de seus preparos, mas pela quantidade absurda de fumaça que ela produz, que deixa a cozinha toda defumada. E se for um apartamento então, corre o risco de acionar o alarme contra incêndio do prédio. Já ouvi relatos de pessoas que isso aconteceu e o constrangimento não é nada bonito. Como vimos no Airfryer Lab nº 9, a Airfryer Electrolux EF20 não solta vapor e nem produz fumaça. Isso é maravilhoso! Uma chateação a menos para a gente se preocupar. Parabéns, Eletrolux, por ter feito a lição de casa. Número 9. Ótimo isolamento térmico. Como podemos comprovar no Airfryer Lab nº 8, essa Airfryer tem um ótimo isolamento térmico. Isso significa que ela segura muito bem as altas temperaturas no seu interior, deixando seu corpo ligeiramente morno na parte externa. Até áreas que em outras Airfryer costumam passar de 70 graus, como por exemplo na porta ou na gaveta, nela chegou apenas a míseros 52 graus, que é uma temperatura muito baixa e incapaz de provocar queimaduras. No máximo um pequeno incômodo caso você encoste nela por acidente. Excelente! Agora, a única parte externa nela que é realmente quente e devemos tomar cuidado é no exaustor na parte de trás dessa Airfryer. Ali passa dos 160 graus e pode causar queimaduras graves a quem encostar sem querer. Então não coloque sua mão ali ou deixe qualquer coisa que possa pegar fogo próximo dessa saída de ar quente, ok? Número 10. Ótimo isolamento elétrico. Uma das maiores causas de morte por eletrocução no Brasil é por causa de fuga de tensão. Como a maioria das casas brasileiras não tem um bom aterramento, os aparelhos elétricos domésticos têm por obrigação trazer um bom isolamento elétrico de forma eletrônica, que de preferência seja abaixo de 30 volts. E essa Airfryer tem um ótimo isolamento elétrico, pois como vimos no Airfryer Lab 07, a sua fuga de tensão é de apenas 3,8 volts, o que equivale à voltagem de menos de 3 pilhas comuns. Então, mesmo se sua casa não tiver um bom aterramento, essa Airfryer não vai eletrocutar você. Pode ficar tranquilo. Pontos negativos que eu não gostei. Número 1. Cor única. Como já falei, essa Airfryer é pequena e com pouca capacidade. Acredito que seu público-alvo sejam pessoas solteiras ou casais com um filho pequeno. Já que com apenas 3,2 litros, ela atende com muito boa vontade no máximo 3 pessoas. Sendo assim, por que não trazer essa Airfryer ao mercado com outras cores? Cores mais jovens, vibrantes e que trazem um frescor alegre ao ambiente. Cores tipo branca, vermelha, amarela, azul, verde, laranja, etc. Combinam muito mais para um Airfryer desse porte que esse cinza esquisito que o fabricante chama de grafite. Para mim, essa é aquela cor que você consegue quando se mistura tintas de todas as cores. Fica um marrom acinzentado sem graça. Que lá no Nordeste a gente chama de cor de burro quando foge. Olha só como ela ficaria muito mais linda e moderna com essas cores que eu acabei de citar. Uma pena a Electrolux não ter pensado nisso. Deixaria esse produto muito mais atraente e apelativo para um público jovem. Número 2. Pouca potência e muito consumo. 1.400 watts pode ter parecido suficiente para a Electrolux em uma Airfryer de 3,2 litros. Mas como vimos no Airfryer Lab nº 7 e nº 8, falta fôlego para ela quando exigimos temperaturas mais altas. Ela até que trabalha bem e com boa precisão em temperaturas baixas e médias. Mas em temperaturas mais altas ela não consegue entregar uma boa performance. Quando programamos para 80 graus, ela ficou na média com 78,9 graus. E a 140 graus, ela entregou uma média de 136,5 graus. Mas quando programamos para 200 graus, ela ficou em uma média de apenas 177,9 graus. Isso é um gap de 22,1 graus de diferença, muito distante da temperatura programada. E isso afeta diretamente no tempo dos preparos, como podemos comprovar no Airfryer Lab 10, na receita de batata frita. Onde outras Airfries de maior potência conseguem preparar 300 gramas de batata congelada a 200 graus em apenas 15 minutos, nela levou 20 minutos. E o pior é que por ela ser menos potente que, por exemplo, a minha Filco de 12 litros, que tem uma potência real de 1.700 watts, se espera que essa pequena Electrolux EAF20 seja mais econômica na conta de luz. Mas não foi o que observamos nos testes do Airfryer Lab, pois em baixas e médias temperaturas ela foi mais gastona que a Airfryer Oven da Filco, ficando o consumo praticamente igual em 200 graus. Isso seria o equivalente, por exemplo, a um carro de motor fraco 1.0 gastasse mais gasolina do que um carro 1.8 turbo. Vejamos os números. Ela com seus 1.400 watts, trabalhando a 80 graus por 1 hora, todos os dias, por 30 dias, gasta o equivalente a 15 reais e 30 centavos. Enquanto isso, a Filco com 1.700 watts, trabalhando igualmente, gasta apenas 14 reais e 10 centavos. A 140 graus por 1 hora, todos os dias, por 30 dias, o padrão se repete. Ela gasta o equivalente a 28 reais e 80 centavos. Enquanto a Filco, o PFR 2200P, trabalhando de forma semelhante, gasta apenas 20 reais e 10 centavos. Agora, a 200 graus Celsius, é que as coisas parecem se igualar. Eu falei? Porque parecem, pois ela a 200 graus por 1 hora, todos os dias, durante 30 dias, gasta o equivalente a 35 reais e 40 centavos. Enquanto a Filco, de 12 litros, trabalhando igualmente, gasta 35 reais e 10 centavos. Esses 30 centavos a mais, pode parecer pouco, mas ela é 300 watts menos potente, por consequência, mais lenta que a Filco PFR 2200P. Portanto, o que percebemos, é que por ela ser mais fraca, poderia ter um ponto positivo na economia de energia. Mas esse não é o caso. Ela é menos potente, mais lenta e mais gastona que a Filco Ovo em PFR 2200P de 12 litros. Que coisa, né? Número 3. Gaveta de duas partes. Cesto e coletor separados. Eu sei que há vantagens em se ter um cesto removível, mas ao mesmo tempo, é muito mais seguro ter uma gaveta de peça única, com uma pequena prateleira divisória para separar o alimento dos resíduos. Isso deixa a gaveta mais sólida, o cabo mais robusto e o mais importante, não tem esse bendito botão que trava e destrava, que por vezes quebra e provoca acidentes. Veja, você pega a gaveta pelo cabo e sem querer aperta o botão. Ou na pior das hipóteses, a trava quebra. Você fica com o cesto na mão, mas a gaveta com gordura pelando de quente cai no chão. Amassa toda e espirra óleo quente para todo lado. Óleo esse a mais de 150 graus, inclusive nas suas pernas. Foi o que aconteceu com uma inscrita do canal na semana passada. Ela me relatou que sua airfryer nova da Mideia, digital de 5,5 litros, que não tem nenhum ano de comprada, quebrou essa trava enquanto ela manuseava a gaveta quente com o alimento. Resultado, a gaveta caiu no chão, amassou e espirrou óleo quente nela. Por sorte, não foi muito, mas poderia ter sido bem pior e causado queimaduras de até 3º grau. Então não é brincadeira, gente. Por isso, eu prefiro mil vezes uma gaveta de peça única, muito mais sólida e confiável, de que a facilidade desse cesto removível. Para mim, segurança vem em primeiro lugar. Ainda falando da gaveta dessa airfryer, o cesto poderia ser maior. Eu explico. No airfryer lab nº 6, onde eu fiz as aferições das medidas dessa airfryer, eu cometi um erro no cálculo da gaveta. No vídeo, eu afirmei que a gaveta tinha 5,4 litros de capacidade. Eu estava errado. Mais tarde, eu fiz um teste prático e descobri a real capacidade da gaveta. É de pouco mais de 4,5 litros. Ainda acima dos 4 litros que a fabricante disse que tem, mas bem abaixo do que eu esperava. E qual foi a causa do meu erro, já que os cálculos matemáticos estavam certos? Eu percebi depois que a discrepância foi por causa do formato do fundo da gaveta, que não é plano, e sim côncavo, abaulado para dentro. Isso diminui em quase 900 ml a capacidade dessa gaveta. Peço desculpas pelo engano. Sabendo disso, eu lhe digo que se não fosse esse formato do fundo, a Electrolux poderia ter feito um cesto de maior capacidade. Essa airfryer facilmente poderia ser de 4 litros, por exemplo. Por que a Electrolux fez isso? Eu não sei. Talvez para não deixar acumular gordura no centro da gaveta e fazer essa gordura escorrer para as laterais. Não sei se isso ajuda a limpeza. Sinceramente, deve ter um motivo. Mas eu não sei qual foi. O que eu sei é que dessa forma se perdeu litragem importante na gaveta. E isso limitou o tamanho do cesto, que poderia ser facilmente de 4 litros ou até um pouco mais. Aí abrangeria um público com a família de mais pessoas. Número 4. Painel digital lento e pouco prático. Eu adoro painéis digitais. São modernos, bonitos e precisos. Só que esse aqui é um pouco lento e também não é muito prático na escolha das receitas programadas. Quando a gente está com pressa, ele falha em algumas vezes. Meio que trava e não faz o que a gente quer que ele faça. Quando estamos escolhendo uma receita pré-programada, ele poderia ser igual da Filco, por exemplo, onde todas as receitas ficam acesas e você toca diretamente na receita que quer. As outras apagam e a Airfryer começa o preparo, ficando acesa apenas a receita escolhida. Aqui não é assim. Temos o botão com a letra M, de memória, e vamos apertando esse botão até a receita que queremos. O problema é que as receitas ficam apagadas até serem selecionadas. E por vezes elas demoram a acender. E você na pressa passa a batida da receita que quer. Então não tem como voltar. Tem que circular tudo de novo até chegar na receita que quer. Isso pode parecer bobagem, mas na hora da correria que você quer que ele comece logo o preparo, isso é um pé no saco. Sem falar que às vezes ela inicia sozinha. E aí, como não tem botão de cancelar, você tem que desligar e religar a Airfryer. Achei isso burocrático e pouco prático. Se eu pudesse apertar diretamente na receita que eu quero, seria bem mais rápido e prático. As grades de proteção internas das Airfryer servem para proteger a parte mais sensível do conjunto, que é a resistência. É por isso que, na minha opinião, no quesito segurança do produto, as Airfryer que têm essa grade de proteção são superiores a outras que não têm. Pois se você colocar um alimento mais alto ou alguma coisa voe com a força do fluxo de ar e vá parar na resistência, se tiver uma grade está tudo ok. Por outro lado, sem a grade poderá haver defeito ou até mesmo um incêndio, pois as resistências trabalham com temperaturas altíssimas, chegando a ficar rubras. E em contato com algum alimento mais gorduroso, pode pegar fogo. Essa Airfryer tem uma grade de segurança, mas ela foi mal projetada, pois ela protege apenas o ventilador e deixa de fora o mais importante, a resistência. Quer dizer, é um Airfryer de um super-herói, pois o único que veste a cueca por cima da calça é o super-homem, né? Número 6. Não pausa ao abrir a gaveta. Apesar de eu ainda não possuir um Airfryer que faça isso, acredito que seja muito importante, pois os preparos mais longos, de 30 a 40 minutos ou mais, a temperatura do ar quando abrimos a gaveta é bem alta. Então é prudente que você não deixe o seu rosto próximo à gaveta na hora de abrir. Mas as mãos não tem como, né? Já nas Airfryer que tem esse sistema de segurança, ela pausa a programação automaticamente, ou seja, deixa de contar o tempo e desliga o ventilador. Dessa forma é muito mais seguro abrir a gaveta. Eu sei que dessa maneira, sem desligar, ela perde menos calor que se desce a pausa. Mas como já falei, eu dou prioridade à segurança, mesmo que isso acrescente uns minutinhos a mais no preparo. Número 7. Temporizador curto. Para mim, uma das coisas mais estranhas foi esse temporizador de Airfryer. Primeiro, que ele só é capaz de programar no máximo 30 minutos, que é um tempo muito curto para várias receitas. E segundo, que o mínimo de tempo que você pode colocar nele é 5 minutos. Ora, tem alguns preparos que exigem menos de 5 minutos para ficar pronto, como por exemplo, pão de alho, aquecer uma fatia de pizza, etc. Que são apenas 3 minutinhos. Daí você é obrigado a colocar 5 minutos, 2 a mais do que precisa e ficar vigiando para não queimar. Sinceramente, isso é o total oposto da praticidade que você procura em um Airfryer. Pois você quer colocar o alimento para fazer e ficar despreocupado. Não gostei disso. O ideal seria 1 minuto até 60 minutos. Quem sabe na próxima a Electrolux não corrija isso. Espero que eles assistam o meu vídeo e vejam isso nas próximas Airfryers. Número 8. Antiderente frágil. Como falei, o antiderente dessa Airfryer é competente. Ele faz bem o seu papel e não deixa as coisas grudarem demais. Porém, nem tudo são flores. Esse antiderente é muito frágil. Deve ser de camadas simples. E não dupla ou tripla como as melhores Airfryers do mercado. Eu digo isso porque eu tive o maior cuidado do mundo e mesmo assim, só em usá-la já começou a sair o antiderente em alguns pontos. Isso vai exigir de você, consumidor, um cuidado redobrado para não arranhar esse antiderente. Poderiam ter feito algo mais resistente. Número 9. Gaveta com quinas afiadas. Uma coisa que eu percebi nessa gaveta é que ao mesmo tempo que ela é fácil de limpar, também possui quinas bem duras e afiadas, que por vezes me machucaram na hora de lavar. Não sei como a Electrolux poderia resolver isso. Talvez pudesse dar um acabamento mais liso nessas bordas. A parte metálica que une o puxador com o cesto também tem uns pontos que provocam arranhões na pele na hora de lavar. Você tem que ter um certo cuidado. Tudo parece muito afiado. Poderia melhorar isso, né? E por fim, número 10. Custo-benefício ruim. Essa Airfryer está no mercado custando algo em torno de R$ 550 a R$ 650. Mas no meu ponto de vista, para o que ela entrega, deveria ser abaixo dos R$ 500. Algo em torno de R$ 380, R$ 480. Pois como demonstrei no vídeo, ela tem bastante coisas a melhorar. Mesmo assim, é um bom produto. E para uma pessoa solteira, ou um casal até mesmo com um filho pequeno, com pouco espaço, acredito que vale a pena sim comprar. Minha nota para esse produto é 7,5. Ela é uma boa Airfryer, mas poderia ser bem melhor. Eu entendo que a Electrolux acabou de entrar no mercado de Airfryers no Brasil. E é normal esperar alguns equívocos. Mas acredito que em outros modelos que ela fabricar daqui para frente, venham com esses problemas resolvidos. Espero que essas informações sejam úteis para você. Que ajudem na sua escolha. Pois não há nada melhor do que conhecer totalmente um produto antes de escolher comprá-lo. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. E por favor, deixe um comentário se puder. Compartilhe esse vídeo com todos e marque a Electrolux para ela poder melhorar essa Airfryer no futuro. Vou nessa. Até mais.